Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, eu sou a Jo Martins. Hoje trouxe para vocês três ideias super fáceis e criativas para fazer e vender, para presentear ou dar de lembrancinha. As ideias estão lindas e super criativas, então vamos para o passo a passo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí